Olá meninas e meninos, hoje é domingo e é quase duas horas da tarde e a gente resolveu assar uma carninha aqui. Gente, não é que um churrascão, é só a carninha pra gente almoçar porque já é praticamente um almojanta. Nós participamos de um aniversário ontem e hoje nós amanhecemos bem cansados, então a gente resolveu só assar uma carninha mesmo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Bom gente, aqui a Thaís fez uma farofinha pra gente. E eu fiz um arroz. 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 Tchau, tchau. Tchau, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de passar essa tarde comigo, né? E agora eu vou descansar. Então, beijinhos, beijinhos e tchau.